A CIDADE NO BRASIL Tivemos a oportunidade, na aula passada, de, portanto, falar dos herdeiros e a porção que cada um tem por direito determinado pelo sharia. Falamos daqueles que levam, portanto, a metade dos bens, falamos daqueles que levam um quarto, que levam dois terços, que levam um sexto. E tivemos a oportunidade também de falar do Ta'asui e tivemos a oportunidade também de explicar a Açoaba quem são. Então, explicamos, são, portanto, aqueles que herdam, portanto, não têm uma fração determinada. O que significa, depois de se distribuir os bens dos legítimos herdeiros, eles levam o monte que resta dos bens distribuídos. E falamos que a Açoaba são aqueles que são mais próximos do Maid em relação aos outros familiares ali existentes. E faltou nós esclarecermos a Açoaba bin Nafs. Falamos também da Açoaba bin Nafs quem eram. Falamos, né? As pessoas que Açoaba bin Nafs, Açoaba Melhair, mencionamos. Sim, só falamos deste número 1 Sim, então no número 1 falamos dos descendentes mais próximos do Maid Mais próximos do Maid, dentre estes descendentes Aliás, estes descendentes são aqueles que herdam, portanto, aquilo que resta do monte Não tem uma fração determinada como os outros Falamos, não sei se as notas existem ou já Existem algumas notas que demos? Então posso ouvir, quem são estes? Estes são os considerados Asu Aba Bin Nafs Estes são os mais próximos do Maid O que significa? Se o filho não estiver vivo no momento em que morre Portanto, o seu pai, se existir o neto que é o filho do filho, neste caso este é o mais próximo do falecido E assim sucessivamente Então, se coincide o filho e o neto O neto não pode vir aqui e exigir e dizer não Eu sou mais próximo dele porque é meu avô Porque existe o lado mais forte que é o pai dele Portanto, ele tem mais direito em relação ao filho E temos Asu Aba Bil Gheiri Que são Al Bint A filha Bint Estamos a falar a filha De quem? Filha de quem? Sim Do falecido E a filha do filho Filha do filho Neste caso a neta do Maid Temos a filha A sua Bama Bil Gheiri É a filha A filha do filho Que é a neta do Maid A irmã legítima do Maid Irmã legítima do Maid Estamos a falar de irmã do mesmo pai e da mesma mãe Irmã legítima do Maid Neste caso, irmã Da mesma mãe e do mesmo pai A irmã por parte do pai A irmã por parte do pai Portanto, estas que nós acabamos de mencionar No lado da senhora são as mais próximas do Maid Maid Mas aqui há uma situação Falamos aqui Filha do filho Estão-se a recordar? Mencionamos filha do filho Mas na existência do filho Neste caso do neto Este é o lado mais forte Ela é neta também Mas na existência do neto Homem É o lado mais forte Em relação, portanto, a ela Em relação à neta É preciso Portanto, quando ocorre uma situação Ela também é neta Mas por ela ser O lado masculino É o lado mais forte Em relação, portanto, a ela Esses são Então, o lado feminino Que, portanto, tem mais aproximação Com relação, portanto, ao Maid São daqueles que Quando estão lá Depois da distribuição Olhando para quem está lá presente Naquele momento Presente refere-se vivo Presente estamos a referir Estar vivo Independentemente de ser em outro país Ou em outra província Estar vivo Então Estas são Acho que também Depois de se distribuir Cada um E levar a sua fração Que foi determinada por Sharia Elas levam aquilo Que resta também Não Ele leva mais Não anula Ela é herdeira Só que estamos a falar Que tem o lado mais forte Aqui ela já vai levar Aquela fração Determinada Não vai levar o monte restante Porque tem o lado mais forte Que ela Depois vamos esclarecer melhor Porque vamos entrar Nesse Tópico de exclusão Excluir o outro Parcialmente Ou na totalidade Este é o lado mais forte Logo Ela fica excluída De levar o monte restante Leva aquela fração dela já Já não vai levar Aquilo que resta Porque tem o lado mais forte Que ela Então ela fica excluída Por essa razão E temos Acom O que é isso? Filhas. Já está? E filhas do filho. Filhas do filho. Então, quando se juntam, estes que são Asso Abá, estes que têm muita aproximação por consanguinidade, por Mayite, quando coincide que, tanto depois de falecer, tem cerca de três ou quatro juntos, vários, o que é que diz? Se haver, portanto, uma união, isto é, em termos de força ou aproximação do Mayite, todos gozam mesmas prioridades, mesma força. Este é, portanto, estes são filhos do Mayite, filhos do Mayite, ou netos do Mayite, têm o mesmo grau. Filhos do Mayite, dois ou três filhos, ou netos do Mayite, dois ou três. Eles têm o mesmo grau do parentesco, da aproximação do Mayite. Não é verdade? Então, ou netos do Mayite, ou irmãos do Mayite, mas todos eles, no mesmo grau, são irmãos do mesmo pai, ou todos são irmãos do mesmo pai, ou estes que vivem são irmãos da mesma mãe. Então, estão no mesmo grau de familiaridade da aproximação do Mayite. Nesta situação, eles, portanto, partilham o quê? Nesta porção deixada. Eles vão ter que partilhar porque todos gozam do mesmo grau. Eles vão ter que partilhar porque todos gozam do mesmo grau. Apenas a exclusão ocorre quando, portanto, existe um lado mais forte em termos de aproximação do Mayite, em relação ao outro. Mas se todos, em termos de força da aproximação, são irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, então, tem o mesmo grau de aproximação do Mayite, aí já eles partilham este monte que resta. A partilha por igual é? Igual. Porque o grau é o mesmo. Esse é o irmão, também é irmão dele. Do mesmo pai e da mesma mãe, do mesmo pai e da mesma mãe. Então, o grau é igual. Então, eles têm que partilhar por igual, porque vocês gozam tanto. Da mesma forma, as mulheres, elas gozam do mesmo nível da aproximação do Mayite. É diferente se forem os homens e calhar com as mulheres. Independentemente de serem irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, ou primos, ou do mesmo, quer dizer, legítimos, irmãos legítimos, ou irmão com parte de pai, mesma mãe. Mas, se o gênero aqui é diferente, aí já, portanto, é aquela situação em que nós fomos ver nas sucessões, ou cada um, a porção que leva, quando, aliás, a porção que cada um leva, segundo a determinação do Shariá. Aqui já estamos a falar, quando todos estiverem a gozar da mesma força, do mesmo grau de parentesco, com relação ao Mayite. Dois irmãos, do mesmo pai e da mesma mãe. Aqui já não há, quer dizer, você tem prioridade porque é mais velho. Não há isso. São irmãos, todos têm o mesmo grau, logo eles partilham, portanto, esses mesmos. Estamos a falar do quê? Da distribuição de sucessões, quando coincidem irmãos, exatamente, eles partilham este bem. O mesmo grau. O mesmo grau. Sim, eles partilham. Também as irmãs, se coincidem, elas também partilham. Só em caso daquelas situações que nós acabamos de mencionar. O falecido tem? Não. Deixou uma? Uma filha. Mas a filha tem uma filha, neste caso. Que é a neta, sim, sim. Mas o senhor só falou a filha do filho. Em que parte é isso que estamos a falar? Açaba bin Nafsi, Mal Gairi? Não, esse outro grau. Açaba? Açaba Raii. Banato al-ibn. Filhas do filho. Filhas do filho, sim. Mas aí, o senhor não falou a filha da filha, em caso. Porque não é açaba bin Nafsi, não é açaba bin Al Gairi. Se não foi mencionado, porque não pertence a este grupo aqui. Sim. É a expressão do filho que estamos a falar. Sim, sim. Por isso, a de ver aqui, vem irmãos, irmãs, um conjunto. Se for a ver, onde saímos, tem, portanto, esta sua questão. Sim. Portanto, estes são os aço-abá. Aço-abá, conforme explicamos, são aqueles que herdam, portanto, o que eles herdam não é uma fração determinada. Depois da distribuição das associações, eles levam o monte que resta dos bens deixados por uma yid. E há situações que nós já mencionamos, que eles, portanto, há aqueles herdeiros que herdam, que levam uma fração determinada, há aqueles que levam fração determinada e aquilo que resta, depois de cada um levar os seus bens, há aqueles que nunca juntam as duas coisas. Há aqueles que nunca juntam as duas coisas, isto é, levar a fração e depois aquilo que resta. Há aqueles que nunca, portanto, ou podem levar aqui ou não levam deste lado. De seguida, depois de falarmos de ta'assib, de aço-abá, nós explicamos, são as pessoas mais próximas do mayid. As pessoas que têm mais aproximação por consanguinidade do mayid. E de seguida temos o hajbu. Hájbu é um termo árabe que significa excluir ou exclusão. Portanto, aqui o autor diz Consiste em excluir alguém de levar, portanto, ou de levar a porção na sua herança, seja de uma forma parcial ou total, ou total, por existência, portanto, de alguém que tem mais direito do que ele. Esta exclusão, é a aço-abá, hajbu, hajbu, hajbu. Que a exclusão consiste em excluir da herança alguém, seja esta exclusão parcial ou total, por existir uma pessoa com mais direito que o outro. Seja parcial ou total. Por existir alguém que tem mais direito que ele. Por existir um herdeiro com mais direito que este que foi excluído. Então, como é que consiste esta exclusão? Nós estamos a falar de que um determinado indivíduo ou uma determinada pessoa tem direito ou é legítimo herdeiro. É um legítimo herdeiro, segundo as classificações que nós já fomos mencionando. Então, chegamos aqui, estamos a dizer que não, este foi excluído da herança. Já não tem direito de levar, seja na totalidade ou de uma forma parcial. Se tinha direito de metade, já não leva aquela metade. Leva, por exemplo, um quarto ou um sexto. Porque existe alguém que é mais forte, que tem mais direito para com uma item em relação a este. Então, este herdeiro, esta exclusão, tem duas classificações. A primeira classificação, herdeiro ou suave, é aquela exclusão que a sua causa é, portanto, é a reunião das qualidades ou é a existência de certas qualidades neste indivíduo. Primeiro, hajbu ao suave. Exclusão por existência de algumas qualidades. Por reunir algumas qualidades que impedem o mirave. hajbu ao suave. Esta exclusão é por causa da existência de algumas qualidades que o impedem de herdar. Esta exclusão é por causa da existência de algumas qualidades que o impedem de herdar. E nós sabíamos que ele, de antemão, tinha direito desta herança. Mas, por reunir certas qualidades que fazem com que ele perca, portanto, este privilégio que o Coran e o Sunna lhe concedeu. Quais são essas qualidades? Primeiro, ser escravo. Nós já tínhamos mencionado anteriormente, ser escravo. A partir do momento que um herdeiro torna-se escravo, aí já fica excluído na totalidade desta herança. A exclusão é total. É filho do falecido. É filho do falecido, por exemplo. Mas, no andar de tempo, ele fica escravo. Torna-se um escravo. Então, a escravatura é uma qualidade que impede ou que faz com que ele seja excluído da herança. Porque ele é uma propriedade do dono. Este indivíduo é uma propriedade do dono. Não faz nada, senão aquilo que o dono lhe permitir. Então, tudo que for a ser canalizado para ele, fica daquele senhor. E ele não é legítimo herdeiro. Fica do seu patrão. Então, se ele era filho, se tinha direito da metade, por exemplo, vamos lá canalizar esta porção para este que é o filho, é legítimo herdeiro. O Coran menciona. Mas, quando ele receber, aqueles bens já não lhe pertencem. Pertencem a quem? Ao patrão. Então, o Shariha vedou isto. Porque alguém vai se beneficiar de bens que não lhe pertencem. Então, é isto que funcionava naquela altura. Al-Qatr. A prática do homicídio voluntário. Homicídio voluntário faz com que você, portanto, não tenha mais o direito da herança. E nós, um homicídio, por exemplo, não herda de sua própria vítima. É filho e ele quer adiantar. Diz que não, o meu pai está a demorar, já está velho e eu não estou a usufruir dos bens, segundo aquilo que é o meu direito. O que eu vou fazer? Vou envenenar a ele para ir embora. Porque eu sendo filho aqui, ela analisou, disse que não, eu estudei bem a lei de sucessões islâmica. Sei que neste momento, quando olho para os meus familiares, o Aço Abá, o mais próximo dele em termos de grau, sou eu. Os rostos são primos dele. Ele só leva um sexto. Eu vou levar o que resta. Então, logo, deixa-me lá adiantar. Praticamente não apanha ou nada este rique. É uma coisa pequena. Então, este, apesar de ser filho do falecido, por esta prática, ele fica excluído na totalidade de receber a herança de sua vítima, que é seu pai ou seu tio. Portanto, esta é uma das qualidades que exclui alguém na totalidade de herança. Portanto, quem for o portador destas duas qualidades que nós acabamos de mencionar, a sua existência é comum se não estivesse lá. Ele presente, está-se a distribuir, é como se ele não estivesse ali. Se não estivesse vivo. Então, se é escravo, ele fica, ele parece que não está vivo. Da mesma forma, aquele que cometeu homicídio, também estar presente é como se ele não estivesse lá. Porque não tem direito, fica excluído na totalidade deste, portanto, direito que ele já tinha anteriormente. Este é a hajjb al-saf. É aquela exclusão que tem a ver com certas qualidades que o herdeiro, portanto, reúne. O segundo é hajj. É a exclusão relacionada, portanto, com as pessoas. Isto é pelo grau de aproximação do mayid. A segunda exclusão ocorre, portanto, por causa da aproximação do grau que cada um goza com o falecido. E isto divide-se já, também, em duas partes. Aquela exclusão total e a exclusão parcial. Estamos a falar desta exclusão que tem a ver com o grau de parentesco do que cada um goza com relação ao mayid. O primeiro, que é hajjbu hirman. Exclusão total. Exclusão total. Como é que ocorre isto? Exclusão total. Hajjbu hirman. O termo haram significa proibição. Este é o proibido já de herdar por existir este lado mais forte. Quem são esses? Os que são afetados. Os afetados nesta situação aqui, de ser proibido na totalidade, são todos herdeiros, excepto seis. O que significa, todos os herdeiros que nós mencionamos, correm este risco, estão afetados por isto, por esta situação, excepto seis herdeiros. O que significa, os herdeiros todos que nós mencionamos, do lado dos homens ou das mulheres, todos eles, portanto, em algum momento podem ser afetados por esta situação. Isto é, eles serem proibidos de herdar por existir o lado mais forte. Mas há estes seres que vamos mencionar, que isto não lhes afeta. Nunca são, portanto, excluídos na totalidade. Quem são esses que nunca são excluídos na totalidade? O pai, o pai, de quem? Do falecido. Isto nunca é excluído. Não existe ninguém que pode excluir isto. A mãe, do falecido, também ninguém tem a capacidade de excluir a ela. Quer dizer, não, eu sou mais forte que você é, por isso você fica de lado. Não tem como. A zauja ou a zauja. Esposo ou a esposa. Também, não tem como, dizer que não, eu tenho filhos aqui, então são mais fortes, então tu não tens direito ou, quer dizer, não tens direito de nada que é hajub irmano, excluir na totalidade. Não há como. Diferentemente daquilo que está ocorrido, infelizmente, morre um homem e começa a mandar embora a esposa. Ele já morreu, você sabe, por causa dele. Vai embora, este é nosso filho, o irmão diz que este é meu irmão, então você não tem nada aqui. Então você estava aqui por causa dele, ele já foi embora, então tu também tens de ir embora. Não levas nada. Isto é vulnum. É vulnum e as pessoas que assim o fizerem terão consequências severas no dia do tiama. Então, o esposo e a esposa, estes nunca são excluídos da herança, portanto, de um dos cônjuges. al-ibnu, filho, o filho também nunca é excluído na totalidade. O al-bint e a filha do falecido também nunca é excluída na totalidade. Esta exclusão hermã significa que este não tem direito de nada. Então, estas seis pessoas não são afetadas por exclusão total. não sei se está claro até agora. Estes seis que é a exclusão total da herança afeta a todos os herdeiros excepto estes seis que acabamos de mencionar. Tem a exclusão parcial da herança. Isto ocorre quando um herdeiro que os seus direitos em princípio eram de metade mas por uma situação que nós mencionamos na classificação dos herdeiros e suas porções na aula passada ele vai levar um quarto. Ele tinha direito da metade mas na existência do lado mais forte tão baixa para um quarto ou para um sexto. Não sei se se recordam disso. Por exemplo o esposo o esposo na ausência se morre sua esposa na ausência portanto de filhos se ela não deixar filhos seja do casamento deste mesmo viúvo ou de um outro casamento ele leva metade o esposo leva a metade dos bens deixados mas na existência de filhos ele leva quanto? leva um quarto leva um quarto porque? Porque existe herdeiro outros filhos outros herdeiros neste caso ele já baixou o que? a sua sucessão de metade para um quarto e não interessa se este é seu filho ou é filho de outro casamento que ela teve basta ela deixar filhos portanto ele de metade já passa a levar o que? um quarto então este é a exclusão parcial da metade passou para um quarto por existência de filhos esta aqui é a exclusão parcial então não houve esta situação que olha está aqui o filho então tu não levas nada eras exposto de senhor mas aqui podes dizer não não é isso essa seria a exclusão total e nós já vimos que estas seis pessoas portanto não são afetadas por esta exclusão total apenas pode vir abaixar o seu a sua sucessão que era maior para menor porque que isto ocorre é isso que explicamos o juro do cháxu na haq minhu o alí da sub mi hajbul as chás por existir alguém que tem mais aproximação que tem mais direito a relação a ele aí portanto ocorre esta situação de diminuir a porção que ele tinha em primeiro lugar como direito consagrado e esta segunda divisão que é a exclusão parcial tem sete divisões ou sete divisões sete tipos sete situações melhor dizer as suas causas as suas causas é quando ocorrem sete situações primeiro é quando portanto a pessoa deixa de levar a primeira porção que era determinada e leva a menor neste caso por existir o lado mais forte em relação portanto não não o lado mais forte mas sim por existir um herdeiro que faz com que ele desça portanto de quantia intiqalu min fardin ila ta'asib e isso é em razão do ato e o outro e o outro sejam sejam com eles quem a'asib segundo intiqalu min fardin ila ta'asib quando alguém portanto deixa de levar sai daquela fração que é determinada por sharia e vai para o lado de a'asib 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 são aqueles que herdam sem uma que herdam o monte restante não herdam uma fração determinada há momentos em que ocorre aquele que tem uma fração determinada deixa aquela fração e leva o monte restante como é que ocorre isto por exemplo naqueles que tem direito de levar a metade ou dois terços em caso de aparecer alguém que é mais forte que eles no caso daqueles que levam metade e levam dois terços quando sobrevive alguém que é mais forte que eles aí já o que que acontece já não leva o monte restante porque já existiu alguém que é mais forte só vai levar aquela fração que é determinada sim por ele ser mais forte passa a levar o monte restante também não deixa a parte dele mas empurra alguns exatamente afasta os outros tinha metade e baixou porque tem alguém que leva a fração dele e leva o que resta por ser mais forte mas não lhe ter o direito sim exatamente exatamente estou a fazer bem a notar porque conforme nós já tínhamos chamado atenção que o mirado é um pouco complexo e os seus termos às vezes atrapalham e nós quando interdizimos este tema falamos de um hadith do profeta que diz aprendam a lei de sucessão porque é a metade do conhecimento e não só alerta que o profeta diz que esquece-se com facilidade então se o professor Salam falou isto que esquece-se com facilidade então esta é a situação que também nós estamos todos colocados lá aqui não vai dizer quem é alimo não é alimo também tem que estar constantemente a rever senão foge e já nos fugiu já nos fugiu por isso nós registramos os falecimentos dos nossos irmãos que deixam bens mas já ouviram dizer que estava ali a ver o cumprimento destas normas do chariá já ouviram já esquecemos e o profeta alertou aquele que levar ou dar alguém fora do seu direito será responsabilidade no dia a dia que ama portanto há necessidade de estarmos mais atentos há momentos em que alguém aquele que tinha direito de levar o monte restante mas por uma situação ele passa a levar só uma fração determinada já não leva mais o monte restante e nós já havíamos explicado que há quem herda unicamente por fração que foi determinada por chariá é um quarto é metade é um sexto aquele que herda esta fração determinada e herda o monte restante há momentos que ele junta as duas coisas há momentos que só pode levar uma nunca junta as duas coisas então aqui é isso que estamos a explicar a sair daquele grau que em primeiro lugar nós sabemos que este aqui leva sempre o que resta tá bom então mas acontece também o mesmo tem uma fração que estaria já determinou aí já fica excluído de levar o que resta apenas vai levar aquela sua fração determinada porque por exemplo quando no caso do pai e do avô no caso do pai do mayit ou avô do mayit momento em que esses se cruzam que é o lado mais forte aqui então aqui este já não vai levar mais o monte restante apesar de que este tem o direito de levar a fração e aquilo que resta mas tem um lado mais forte logo perdes fica excluído parcialmente porque aqui tem alguém mais forte que você então leva só aquela fração então já te excluíram aqui porque tem alguém que é mais forte em termos da aproximação do mayit há momentos também que ocorre esta exclusão parcial ao ponto de alguém que tem o direito de levar o monte restante mas leva portanto a metade ou um pouco em relação aquilo que ele tinha direito leva o monte restante sim senhor mas não leva total o que resta ele leva mas em vez de levar tudo mas leva a metade daquilo que resta porque ocorre isto ocorre isto quando ele já juntam-se dois do mesmo grau esta situação quando a junção cruzam-se dois que partilham o mesmo grau de parentesco no caso duas irmãs legítimas isto é do mesmo pai e da mesma mãe aqui há quem é mais forte que o outro aqui as duas são irmãs do mesmo pai e da mesma mãe e são duas e elas as duas levam o monte que resta aqui quem vai levar a mais não aí já tem que partilhar então aí houve exclusão parcial porque cada um tinha direito de levar tudo aquilo mas porque está a partilhar com alguém que o lado da aproximação do mãe é igual e gozam da mesma força aí já o o que resta eles vão partilhar no meio se são três também vão partilhar vai se diminuindo segundo o número existente daqueles que gozam portanto da mesma força e também isto ocorre estamos a falar de herdar de uma forma parcial em vez de levar total mas leva um bocadinho ocorre isto também ao muzahamatu fil fardi quando há muzahama significa enchente quando há enchente numa fração como por exemplo por exemplo duas esposas estão portanto a a lutarem estão a lutar para a mesma fração duas esposas por exemplo todas estão a lutar para um quarto para um quarto existe um irmão masha'allah em vida ele tinha o privilégio de ter duas esposas era muito forte tinha duas esposas então elas têm este um quarto as duas estão a empatar no grau com relação ao maíde são esposas aqui não há número um nem número dois dizer que não a primeira a fazer o nikah foi aquela celebrar o nikah matrimônio não aqui todas levam um quarto então juntam-se ou três ou quatro então elas neste caso estão a encher para esta fração estão a lutar para esta fração aí já dividem-se aí já dividem-se vão partilhar esta mesma este um quarto vão dividir sim ficam dois quartos vão ter que dividir dizia elas é que estão a disputar aqui este é o direito delas consagrado pela norma jurídica islâmica então não tem que aparecer a primeira a dizer que não eu sofri muito com ele eu sofri muito você veio e encontrou as coisas enquanto já estão quer dizer as temperaturas já estavam normais já estavam boas o terreno estava favorável então tu não podes levar em relação a mim porque eu vi ela iniciar você veio aqui só ocupou não é isso é esposa gozam do mesmo estatuto então vão partilhar também da mesma forma quando há disputa dos muassubim aqueles que não tem uma fração determinada ou eles enchem-se porque estão a lutar por aquilo que resta segundo aquilo que nós mencionamos ou estão a lutar pela fração que foi determinada filhos por exemplo dois três filhos eles disputam o mesmo faldo a mesma fração ou o que resta estão a disputar ou estão a disputar a mesma fração porque todos são filhos do Maid e são masculinos dois três mas são filhos do Maid quer dizer aqui o grau é o mesmo mesmo pai e mesma mãe estão estão a disputar logo também eles devem partilhar porque todos gozam da mesma força Al-Muzahmatu fil'aul Al-Muzahmatu fil'aul aqui refere-se também quando há disputa nos portanto como é que chama aquele Al-Aul Al-Muzahmatu fil'aul isso significa que os ascendentes só são excluídos por outros ascendentes e os descendentes também só podem ser excluídos por descendentes o que significa que esta exclusão parcial observa-se nesta situação quando damos exemplo de pai e do avô então os filhos aqui para eles são seus ascendentes e este filho neto bisneto são os descendentes então esta exclusão tem que se observar desta forma os ascendentes a exclusão é no grau deles os descendentes também a exclusão ocorre na situação da linhagem deles tanto não pode vir um descendente vir excluir um ascendente cada um aí já tem seus direitos salvaguardados não tem como mas sim os descendentes entre si os ascendentes entre si esta é a regra que deve ser observada nesta situação e só para terminar depois vamos desenvolver com mais tempo a situação também que se observa no mirave na herança de uma que morre alguém deixa sua esposa mas ela no estado de gravidez então hoje em dia já sabemos já se sabe que é homem ou mulher mas há situações mesmo hoje em dia que alguém não pode ter certeza vai ali o médico diz não está a mostrar está a esconder aí já fica mais não sabemos qual é o sexo então nesta situação quando o falecido deixa uma grávida há normas portanto a serem tomadas em consideração primeiro tem que haver certeza por mais que seja aqueles primeiros momentos primeiros meses da gravidez ou mês ou são semanas é preciso portanto haver certeza de que esta mulher está grávida não importa se já tem nove meses ou sete meses bastar confirmar-se que ela está grávida por mais que seja de semanas aqui já a situação da herança deve ser acautelada para este que vem então depois dessa situação chega aquele período em que portanto ela dá luz aí tem que se verificar se esta criança nasceu com vida tem que ter certeza que esta criança nasceu com o que? com vida porque o professor salam diz se a criança dar aquele grito no momento que está a nascer dar um sinal de vida grito ou dar um sinal de vida através de movimentos então este tem direito de herança se uma criança logo que nascer gritar ou dar sinal de vida tem direito da herança isso nós já sabemos que tem que se acautelar esta situação mas quanto a divisão dos bens como é que deve ser feito tanto há que observar o seguinte primeiro a divisão dos bens antes da mulher dar a luz aqui diz se os herdeiros legítimos estarem todos unânimes vamos adiar a distribuição dos bens até a nossa mãe ou a nossa madrasta ou a nossa tia ou a nossa cunhada dar a luz aí já neste caso não se mexe nada os bens ficam guardados isto também é válido por sariã dizer que não vamos esperar o nascimento desta criança isto que o autor está a tentar fazer chegar e que é permitido no sariã dizer que não deixou uma grávida vamos esperar esta mulher dar a luz para vermos qual é a situação se a criança terá vida ou não há outro caso em que alguns herdeiros ou todos eles estão anânimes em pedir que olha vamos distribuir temos que distribuir tomá-lo vem um descanso eu estou mal aqui não vou aguentar a situação está apertada temos que distribuir então nessa situação em que alguns alegam que estão muito apertados epá esquecem-se que mesmo antes deste falecer sobreviviam mas ali já está apertado não aguenta diz que não temos que distribuir eu não aguento então nessa situação nesta situação distribui-se a herança é permitido distribuir-se mas obrigatoriamente deve-se guardar a porção que equivale a dois rapazes ou duas meninas neste caso filhos do falecido tem que se guardar a porção de quem que equivale a dois rapazes herdeiros ou duas raparigas herdeiras neste caso filhas do falecido depois o restante distribui-se para os presentes o que que ocorre quando nascer insha'Allah iremos detalhar na próxima aula porque o tempo não irá nos permitir a iremos e